Você aí, meu amigo e minha amiga que curte música, que gosta de livros, eu trouxe aqui uma recomendação bacana pra vocês. Não é de uma banda, não é de um artista, mas de um cara muito importante pra indústria fonográfica brasileira, que é o saudoso André Midano. Olha só que ele tem esse livro aqui. Vamos falar dele hoje, do Vídeo Download, de 2015, aqui na nossa Casa dos Clássicos. Fala aí, galera, tudo bom com vocês? Beleza? Eu sou o Alessandro Neves, de volta aqui na Casa dos Clássicos, pra gente falar de livros. Pô, trouxe um livro muito bacana aqui que eu li. Não é de um artista, não é de banda, mas de um cara muito importante pra indústria fonográfica brasileira. O já saudoso André Midano. Ele que, poxa, foi um cara importantíssimo aí pra nossa música realmente decolar ao longo dos anos. Ele que teve a frente de várias gravadoras. E aqui a gente tem um livro que fala sobre a história dele. Olha só, André Midano, do Vídeo Download, de 2015, da editora Nova Fronteira, com aproximadamente 300 folhas. Poxa, uma história e tanto. E eu recomendo pra vocês. E pessoal, pra quem nunca ouviu falar do André Midano, ou melhor, André Aydar Midano, ele nasceu na Síria, veio pro Brasil muito cedo, passou por vários perrengues na juventude dele, tá até bem descrito aqui no livro. Só pra vocês terem uma ideia, ele tava ali no famoso dia D, ali em plena Segunda Guerra Mundial, o desembarque da Normandia lá na França. Simplesmente a maior invasão por mar da história. Então ele saiu dali, passou pela Argélia, teve problema por lá também, veio pro Brasil. E aí ele começou a se relacionar com pessoas de gravadoras e em pouco tempo ele tava ali realmente sendo um dos principais executivos do que se falava gravadoras aqui no Brasil. Eu diria que o André Midano foi fundamental pro desenvolvimento da música aqui no Brasil. Ele tava ali no começo da Bossa Nova, trabalhou com um monte de gente. Ele que lançou um monte de gente boa ali, como Tim Maia, como Raul Seixas, pessoal ali do rock, como Rita Lee, como Lulu Santos, Kid Abelha, todos aí passaram pela mão do André. Fora aqueles que ele trabalhou, como Tom Jobim, como Neymato Grosso, como Rita Lee, como Elis Regina, enfim, uma galera muito boa. E todo mundo gostava muito do André Midano. Pois é, e o André foi um dos caras que apostou pesado no rock aqui no Brasil nos anos 80. Ele que lançou um monte de gente boa e realmente ele tinha um tino ali pro negócio, sabia realmente como fazer dar certo. E não à toa o rock nacional foi o fenômeno que foi e é lembrado até hoje. Pois é, e o André Midano infelizmente faleceu no dia 14 de junho de 2019, aos 86 anos, vítima de câncer. E deixou realmente um legado inestimável, contribuiu demais pro crescimento da música aqui no Brasil. E antes de terminar esse vídeo aqui, eu queria compartilhar com vocês duas citações do André, dois pensamentos dele sobre música bem interessantes. Olha só, ele fala o seguinte, A canção, e não mais o disco inteiro, tinha que ter começo, meio e fim. E se transformar num jingle da vida, durante os três minutos de sua existência. Ele falava aqui com relação a uma canção. E ele falou isso aqui também. Todas as citações de rádio foram obrigadas a tocar a mesma música. A música de trabalho, né? E o preço do jabá foi a estratosfera. Enfim, ele já falava aqui como é que funcionava aquele ambiente de rádio, o famoso jabá. Que existe, eu acho, até hoje por aí. Então, meu amigo, minha amiga, se você gostou desse vídeo aqui, peço que você curta essa postagem, compartilhe, comente, espalhe pra quem gosta de música boa. Peço que vocês também nos sigam nas nossas outras redes sociais, como Instagram, como YouTube, como Facebook. Enfim, muita coisa bacana. E a gente se vê em breve com mais um vídeo novo aqui na nossa Casa dos Clássicos, a nossa Casa da Boa Música, onde aqui se fazem amigos. Valeu, galera!